E serras os dentes. Amo-te e fico aliado, como se for assaltado numa selva por sepentes. Nem um sal no alucinado tem ímpetos mais ardentes, nem as sibilas de mentes este delírio sagrado. Meus lábios, que a febre inflama e as faces, estão em chama como bocas de fornalha. E ardem-te os olhos surpresos, são dois achotes acesos numa noite de batalha.